Olá, essa edição especial do Ao Ponto leva até você as principais informações do Conselho Anual da Igreja Adventista. O encontro acontece na sede sul-americana da instituição em Brasília, com a presença de 184 delegados de diversas regiões do território e da sede adventista mundial nos Estados Unidos. O objetivo das reuniões é apresentar, discutir e votar assuntos de interesse da igreja, como projetos e suas ênfases, o posicionamento oficial dos adventistas sobre determinados assuntos e a nomeação de novos líderes para as diversas instâncias da organização. Há exatos 125 anos, o adventismo chegou oficialmente à América do Sul. E olha que interessante, nos primeiros cinco anos dessa trajetória, 25 igrejas adventistas foram fundadas nos oito países que compõem a divisão sul-americana. De lá para cá, esse número passou para mais de 28 mil congregações. Somente na última década, esse crescimento equivale a duas igrejas a cada dia. Hoje, existe uma congregação adventista para cada 12.191 habitantes na América do Sul. Esses são dados do relatório da Secretaria Executiva, apresentado no Conselho Anual. Já o relatório da Tesouraria mostrou que a igreja segue investindo fortemente na missão de pregar o Evangelho. Apesar da diminuição dos dízimos em meio às crises econômicas que afetam vários países sul-americanos, a missão continua sendo uma prioridade e o principal destino dos investimentos da igreja. Dados mostraram também redução de custos nos últimos nove meses. E falando em dízimos, durante o concílio, o líder sul-americano do Departamento de Mordomia Cristã destacou três pontos que fortalecem um conceito mais amplo de fidelidade a Deus. Dentre eles, está o empenho dos pastores no assunto. Foi enfatizada a importância da visitação pastoral, da capacitação de líderes e do acompanhamento das pessoas recém-batizadas para que a igreja, como um todo, cresça em fidelidade. Você sabia que 268 milhões de crianças no mundo não têm acesso à educação? A proporção é de uma em cada cinco. É pensando em mudar esse quadro que a ADRA, Agência Humanitária Adventista, está promovendo uma campanha global. A petição, intitulada Cada Criança em Todo Lugar na Escola, recolhe assinaturas que serão entregues a um representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O objetivo é que esta ação inspire os líderes mundiais para que tornem a educação uma prioridade. Para saber mais sobre esse movimento e como você pode contribuir com ele, acesse a matéria a respeito que está disponível em nosso portal. As reuniões do Conselho Anual seguem até a terça-feira, dia 12. Continue acompanhando os destaques em nossas redes sociais. Veja também no nosso portal ou no nosso aplicativo as matérias com detalhes de todos esses temas. Um abraço e até a próxima edição.